Mário Cravo Neto é um dos criadores de uma forma de olhar a Bahia e o seu povo. É uma salvador colorida, pulsante, comandada pelas forças do candomblé, dos rituais, do axé, da poluição sonora e visual. Mário Cravo Neto O olhar de Mário Cravo Neto é uma mistura de pacto cultural e crítica social. É o olhar de quem valoriza a importância das manifestações culturais afro-baianas na constituição simbólica do nosso estado, mas também denuncia nos retratos em cores a miséria do Pelourinho. A obra de Máriozinho capta o misticismo com a sensibilidade áspera, excepcional e assustadora. Eu acho que a obra de Máriozinho alinhava, nos tempos de hoje, essa construção que nasce nos anos 40, através do PRVG, do Dorico Tavares, do Caribé e do próprio pai dele, Mário Cravo Júnior. Então, o Máriozinho é uma espécie de atualização dessa emergência de uma construção, digamos, da chamada cultura baiana. Máriozinho, como era conhecido entre os amigos, é um mestre para os amantes das artes fotográficas que foram impactados pelas suas imagens em preto e branco feitas em estúdio. Depois de Pierre Verger, Mário Cravo Neto é o nome mais reconhecido da fotografia produzida na Bahia. Tá bom, ponto final.